Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá amigo ouvinte, amiga ouvinte, amigos seguidores nas redes sociais, nós estamos reiniciando o programa Estudos das Obras de Emmanuel num momento em que nós procuramos estudar juntos as mensagens do Emmanuel da coleção Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier. Esse nosso programa, ele é um programa gravado, mas você pode mandar as suas perguntas, solicitar esclarecimentos, enviar reclamações, sugestões, através do telefone 21-3386-1400 ou pelo WhatsApp 21-9-8486-7633 ou ainda pelo e-mail estudodeemanuel.radiorriodejaneiro.am.br Lembrando que Emmanuel com dois M's e eu fico aqui aguardando o seu contato. É importante que você nos dê a sua colocação, a sua informação para que a gente possa ir melhorando tudo aquilo que a gente apresenta, o nosso estudo e esclarecendo qualquer dúvida que possa existir. Então, liga para nós, manda sua mensagem, nós estamos aqui ao dispor. A nossa mensagem de hoje, ela será lida pela nossa locutora Adriana Souza. Vamos ouvir. Por que está escrito, destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 Dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. A ciência da guerra multiplicou os estados. Entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem, através do tempo, pelas garras dos monstros que eles próprios criaram. A ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis, contudo, toda vez que esses santuários se confiam ao conforto material desregrado, sobre o pedestal do dogma e do despotismo, caem, pouco a pouco, envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. A ciência filosófica erige sistemas sobre sistemas, todavia, quando procura instalar-se no negativismo absoluto perante a divindade do Senhor, sofre humilhações e reveses, dentro dos quais atinge fins integralmente contrários aos que se propunha realizar. Em toda parte da história, vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante, que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor que ela te descortina ao coração, porque, acima de nós, infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda mentira e toda vaidade serão confundidas. Então, nós vimos aqui, mais uma vez, as colocações de Emmanuel, sempre atuais, por incrível que pareça, um livro com mais de 60, 70 anos, e nós estamos aqui, parecendo que ele está falando para agora, realmente. Essa é uma colocação interessante, porque os Espíritos, quando ditaram esses livros para nós, essas informações, é claro que eles já sabiam o que viriam. Então, além do conhecimento que eles já têm, eles conseguem ver, e muitas vezes lhes é revelado, o que vai acontecer para frente, exatamente fruto daquilo que nós estamos construindo no nosso dia a dia. Então, é natural que isso aconteça. E a nossa página, ela começa com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1,19, em que Paulo afirma, porque está escrito, destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Nessa carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, como todas as cartas, ele começa fazendo referências, fazendo a abertura da carta, e é muito interessante que ele sempre faz essa abertura, dando notícias, informando as pessoas da necessidade daquela igreja, daquele grupo, e com isso ele abre o diálogo, a conversa dele, as orientações que ele manda, de uma forma bem direta. Então, é muito interessante. Nessa primeira carta aos Coríntios, nós vemos aqui, em Coríntios capítulo 1, já no número 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para ser desirrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa colocação do Paulo é bem interessante. A revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, na palavra dele, nós já temos, nós já recebemos a revelação, como eles já tinham recebido. E hoje, com muito mais esclarecimento, através da doutrina dos Espíritos, nós podemos entender exatamente o que o Cristo quis mostrar para a gente, para todos nós, em diversos momentos. E ele lembra aqui que será confirmado até o fim. Ou seja, as verdades que Jesus Cristo nos colocou, elas são eternas. Então, não vão modificar. E vai chegar um momento em que nós vamos compreender tudo. E que nós devemos ser irrepreensíveis. Ele sempre coloca que a nossa conduta deve ser a melhor possível. E no número 9, ele diz, Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí cabe uma pergunta. É comum a gente ver, né? Deus é fiel, Deus é fiel. Em vários lugares a gente vê isso, muitas citações. E o Paulo aqui confirma. Não temos a menor dúvida que Deus é fiel. Aí a pergunta que nos cabe é o seguinte, Somos fiéis a Ele, a Deus? Essa pergunta cada um procure responder dentro de si. E naqueles momentos em que a gente falha, que a gente é o infiel, nós precisamos parar e realmente repensar as nossas atitudes, as nossas ações, para voltarmos para a nossa fidelidade. Deus não abandona nenhum de nós em nenhum momento. Tudo tem uma razão de ser. E o Paulo ainda prossegue. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha que interessante. A importância da união. Qualquer grupo, e ele está falando para Corinto, qualquer grupo, de qualquer religião, de qualquer atividade, com qualquer finalidade, tem que se unir. Porque se não tiver unido, os resultados serão sempre muito inferiores àquilo que é esperado. Ele lembra que nós não devemos fazer divisões. A gente se divide em tudo. Passou de assim, o outro é assado. Tudo a gente coloca em posições antagônicas. E quando a gente deveria olhar o objetivo e tentar todos, cada um com seu dom, trabalhar para que aqueles objetivos sejam atingidos. E ele destaca bem aqui, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A gente pode discordar de tudo. Uma vez que nós nos reunimos dentro da Casa Espírita, dentro de qualquer templo, de qualquer grupo, tomamos a nossa decisão, o que é melhor para o grupo, nós agora temos que ter essa disposição mental de manter o foco naquilo que ficou decidido, naquilo que a gente quer atingir. E isso traz para a gente, com o nosso entendimento espírita, essa disposição mental, são vibrações positivas no bem. Então, se eu trouxer vibrações negativas, eu vou atrapalhar o objetivo, eu vou atrapalhar o ambiente. Então, nós temos que estarmos todos vibrando no bem, caminhando todos na mesma direção, unidos para que a gente consiga atingir os objetivos. Então, o Paulo aqui ainda, continuando, ele diz que ele teve informação de que há contendas naquelas casas entre os coríntios, né? E aqui, para nós, é a mesma coisa. Nós temos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nós temos contendas dentro da Casa Espírita, nós temos no nosso trabalho, nós temos em todos os lugares. A gente está numa fila de qualquer coisa, do banco, por exemplo, tem contenda. Um briga com o outro, um quer passar à frente do outro. Todo mundo quer ter prioridades, enfim. Contendas ocorrem o tempo todo. Agora, nós temos que estar atentos, voltando no que ele nos lembra antes, disposição mental, vibração positiva para realizar o bem. Se aquela contenda está levando para o caminho, desvirtuando, nós temos que ter esse cuidado de retornar para o bem, não alimentar aquilo que não nos acrescenta. E mais adiante, o Paulo ainda vai dizer, não me enviou o Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz do Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Que foi onde o Emmanuel se baseou no texto que a gente vai rever já já. Então, o Paulo nos coloca aqui a importância da divulgação, pregar o Evangelho, divulgar o Evangelho. Mas não é com palavras, falar é muito fácil. Nós temos que pregar pelas nossas atitudes, pelo nosso exemplo, assim como Jesus nos mostrou e o próprio Paulo de Tarso. Ele foi exemplo de virtudes, de dignidade, de coerência, de fidelidade a Deus, a Jesus e a Deus. E aí o Paulo ainda pergunta, onde está o sábio, onde está o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca à sabedoria do mundo? Então, todos nós que já fomos sábios, escribas, já passamos por tudo isso, fomos inquiridores, nós brincamos de ser Deus. A gente acha que no nosso orgulho, a gente quer dar solução para tudo, quer ser o maior em tudo e a gente se ilude. Nós nos iludimos porque nós temos orgulho, nós temos a vaidade, nós temos o egoísmo. E isso realmente nos atrapalha. E além disso, o Paulo ainda nos lembra que muitos conheceram, né? Mas não creram, não acreditaram. E como os judeus pediam sinais, os gregos queriam a sabedoria, ele nos diz, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, é muito importante que a gente se desapegue dessas coisas que foram colocadas pelos homens, para que a gente realmente siga todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, todos esses espíritos evoluídos que nos trouxeram seus testemunhos, para que a gente realmente possa caminhar na mesma direção. E o Paulo ainda diz, Irmãos, reparais na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então, é muito comum. Nós somos pessoas simples. Nós não somos esses poderosos. Nós não somos esses sábios. E o mais importante é que a doutrina dos espíritos, ela veio exatamente para esclarecer as pessoas de conhecimento médio, até mesmo de conhecimento bem pequeno, pessoas com poucas letras, com pouco estudo. Por quê? Porque não é a palavra que vai garantir, mas sim as nossas ações. Então, é fácil de entender no momento que a gente dá bons exemplos e as pessoas entendem. E nós vemos os exemplos dos outros e nós também conseguimos nos modificar. Então, Deus nos colocou isso tudo numa espécie de chamamento. Muitos foram chamados. Poucos foram os escolhidos. E nós, que aqui estamos, nós temos que nos submeter a Deus, que é o único poder. Tem um dístico famoso aí também, tudo é força, mas só Deus é poder. E isso é verdade. Nós temos muita força. Uns têm mais do que outros sobre as pessoas, sobre as coisas, mas o poder é de Deus. Ele permite, porque ele está vendo até onde a gente vai. Então, ele dá, igual a gente quando soltava pipa, dá corda na linha, né? Para ver até onde a pipa vai. Mas chega uma hora que a gente tem que trazer de volta para a pipa não se perder. Então, de vez em quando tem que trazer de volta. Ele dá liberdade para a gente e a gente vai aprendendo. E a gente tem que tomar muito cuidado, o Paulo nos adverte. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e asquelas que não são para reduzir a nada as que são. Então, tudo aquilo que Deus nos colocou, ele pregou para nós e Jesus veio exemplificar a humildade. Já começa no nascimento de Jesus. Mais humildade do que aquilo é difícil. E depois, nos vários momentos em que ele trabalhava com os pastores, os seus companheiros, né? e ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Então, um gesto de humildade. Ele não quis que lavassem o dele. Ele que foi lavar os pés dos demais irmãos. Então, como ele exemplificou. Nós temos que tomar muito cuidado com as aparências. As aparências enganam e muitas vezes nos iludem. E ele termina aqui, o Paulo, nesse capítulo, ele diz Mas vós sois de Cristo, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redanção. Aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Nós somos instrumentos. Então, nós temos que entender que como instrumentos nós temos que estar sintonizados com Deus, com Jesus, espiritualidade maior de tal maneira que a gente possa caminhar e dar os melhores exemplos possíveis. E aí, entrando na página com Emmanuel nós vamos ver a ciência da guerra quanta coisa a ciência da guerra nos trouxe em termos de equipamentos de tecnologia coisas fantásticas. Mas, observem que a metodologia utilizada, ela não foi boa. Nenhuma guerra é boa. E tudo aquilo que foi produzido através da guerra se perdeu. Então, aquilo que era para prejudicar para trazer o mal para destruir ele foi sendo modificado. Então, aqueles grandes monumentos a gente vai olhar lá na antiguidade que deu os grandes conquistadores da antiguidade principalmente ocuparam toda a Europa ocuparam o Oriente voltaram e posso até dizer nós, né? Quando estivemos lá as grandes guerras agora trazendo para os nossos dias a primeira grande guerra a segunda grande guerra guerra do Vietnã guerra da Coreia enfim infinitas guerras toda hora nós continuamos ainda com esse espírito da guerra então nada disso permanece essa guerra só traz sofrimento só traz divisão só traz dificuldade A ciência religiosa ela estabeleceu templos obras magníficas em termos de construção todas elas como diz aqui o Emmanuel veneráveis nós temos que respeitar todas as crenças religiosas no entanto muito daquilo que foi colocado para nós através das religiões ela ficou em cima de dogmas o que que são dogmas? são pontos certos indiscutíveis de uma doutrina são aqueles aspectos que não pode se discutir é isso é porque é tem que ser assim isso não funciona mais para lugar nenhum até na educação dos filhos hoje não pode mais se fazer isso há outro aspecto além do dogma o despotismo um poder arbitrário absoluto que vai tender para a tirania vai chegar uma hora que o absolutismo ou esse absolutismo ele é tão grande que é só uma pessoa que manda e todo mundo obedece isso não é cristão nós vamos sendo então através dessa ciência religiosa nos separando uns perseguindo aos outros criando dificuldades nós temos que superar isso como humanidade e a ciência filosófica também um sistema em cima do outro um filósofo vem traz uma ideia o outro traz outro o outro traz outro e quando a gente vai ver são tantas ideias e com quem está a verdade com Jesus todo o restante é parte da verdade nenhum dos filósofos conseguiram até hoje encontrar a verdade plena muitas vezes até negam tudo negam Deus através da visão materialista e aí com o tempo essas teorias esses sistemas filosóficos começam a cair um após o outro nós vamos verificando que não é bem assim a lógica vai mostrar os que tem fundamento e o que aqueles que não tem mas a nossa história ela está cheia então de triunfadores que viraram pó de cientistas que ficaram vaidosos receberam prêmios e que morreram e ficou tudo aí filósofos que foram louvados que plantaram teorias de raça de economia mas que acabaram levando a população a mais sofrimento a destruição a própria ignorância então o que era para esclarecer para fazer o homem crescer se perdeu e acabou gerando tanta divisão tanta dificuldade para nós todos os seres humanos e aí o Emmanuel nos adverte procura pois a fé e age acredita Deus é fiel nós é que temos que ser fiel a Deus Jesus é o caminho a verdade e a vida e vamos agir de conformidade com a lei de amor que Jesus veio mostrar para nós porque acima de nós infinito é o poder do Senhor e o Senhor ele tem capacidade de transformar toda a nossa vaidade todas as nossas mentiras nossas ilusões ele transforma então nós estamos vivendo hoje exatamente com tudo isso nós temos que aprender a separar a César que é de César a Deus que é de Deus como é que eu estou me relacionando com o Pai com o nosso Criador com Deus será que eu estou sendo fiel será que eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus o Pai sempre está conosco nós estamos com eles então nós precisamos ter essa pergunta o tempo todo entre nós para nós próprios e nos perguntar acima de nós existe um poder muito maior nenhum de nós tem dúvida e tudo aquilo que nós como seres humanos construímos que não se não for feito por amor se não for feito para o bem se não estiver dentro do princípio da verdade da própria caridade isso vai acabar sendo destruído e Deus saberá o momento certo de colocar o limite e nós temos que fazer a nossa parte o melhor possível meus amigos era essa mensagem de hoje acima de nós que o Emmanuel nos trouxe com tanta clareza e o nosso Paulo de Tarso nos orientou através da sua carta aos Coríntios muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou estudo das obras de Emmanuel um programa que estuda os textos do espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier Música 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 Música